bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robson já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje é mr barul chegou acabou de ver a mensagem dele até vou apertar esse aqui comunicação nosso barulho tá aqui chegando nosso barulho tá aqui ó beleza ele tá em saturno saturno se for saturno qual a maestria lá acho que é baixinha baixa em eu acho que na minha conta mais é zero posso ir lá vamos dar uma olhadinha aqui ó é saturno no relay aqui vamos dar uma olhadinha e antes de mais nada quero te convidar você a participar das nossas lives a partir das oito horas na twitch beleza então temos sorteios diários temos clã tem também discord então dá pra jogar junto é só colar nossas lives aí todos os dias a partir das oito horas menos sábado domingo faz um rerum beleza mas segunda a sexta pode colar nossas lives será muito bem vindo vamos ver aqui nosso barulho aqui temos barulho bom ele sabe que os últimos barulho aqui está vindo meio 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 meme né será que vemos de bom aqui nesse bar em rapaz faz tempo que não vem coisa boa então nem sei que vamos lá vamos correr aqui barulho estamos aqui de volta a calitu vamos lá o valeu a pena isso aqui é bom vamos lá por parte que temos aqui brasão do trax brasão do trax bom com certeza esse mod é um dos mod que mais uso no meu jogo tá armas milizinha aqui ó você tem aumento dano tóxico então muita arma você pode colocar só tóxico e corte a arma fica perfeita meu arma uma arma boa de corte beleza então não deixa esse aqui tem pegar esse aqui tem que tomar beleza o esse modzinho que só vem no bar em esse aqui ó dando rifle elétrico e mais chance de status também não precisa pegar só tem um eu acho que não é o não é farmável em gente acho que só vem no bar isso aqui tá então esses dois temos uma teta prisma mas se é quatro tá também quatrocentos ducati tá carinho em mas é pra maestria então tem a versão dela a versão dela curva né não é tenente a tenente prisma é melhor em opa a tetra prisma não rapaz perdoa tetra tenente ou tetra curva rapaz me confundiu todo agora agora já era eu esqueci ó gente isso aqui ó é pra chamar nosso stalker tá então eu queria pegar uma arma lá do stalker é difícil vim bom você pode pegar 200 ducati né e chamar com os amigos você faz compra uns dois desses quiser pega três amigos e na ptzinha cada um uma vez só entendeu aí vai fazendo esse rolíssimo tem uma chance também aqui tem algo meio inútil que esse grifo do baron arremessável aguantar culpa corpo sempre de recarga é isso aqui para mais 5 a de eu deixaria para lá aí temos aqui aqui armadura do cobrou feinha em cara e feia eita é um pego aqui não deixa eu ver o que temos aqui é barro por enquanto vamos ver o que temos aqui para baixo né isso aqui eu acho bacana meu esse esse skin é mesmo meio com metálica é legal aqui mas né e temos aqui a uma seandana não é das piores mas é claro né eu preferi é muito melhor se pegar aqui em cima do que esse aqui tá aí temos a quanta e que é uma skin não é a minha skin não é barro você veio com um diadema olá tem uma gente mora em diadema em que esse irmão é um chifre exibidor tá bom eu passo também isso aqui também temos a glim glock prisma é uma eu rapaz eu peguei uma menina que coloquei bastante forma coloquei riven não ficou boa mas é pra maestria beleza beleza aí temos aqui um emblema para você colocar ali também do lado pois por exemplo em mim é colorido alguma coisa né sei lá temos aqui um ornamento um ornamento sem ducati é não é tão não é tão caro né ele tem um prisminha aqui né tá bom aí tem uma paracésia skin olha esquina paracésia rapaz tá cá o ar tu tá tá final as coisas aqui em isso aqui em si ó ó recebi uma benção que valeu meu amigo agente calê calaveira ó então eu tô comprei três essas na vizinha para decorar meu dojo lá aqui temos peitoral nossa coisa feia da desgraça sai fora réplica da história secreta eu peguei um desse aqui ó pode pegar mais um em bom gente e aí caminho rapaz veio fraco se barulho só vai salvar e aqui para você quiser pegar fazer a jornada você tem que pegar essa parte aqui da gente que é o a jornalinha compra no curso em ducati tá resumindo meu amigo se barulho veio fraco mas tem o que o que salvou a gente esses dois mod esse aqui o passo tá e temos duas armas duas armas é prisma beleza e a não pra aí a isso aqui tá eu pulei rapaz por isso aqui né pra aí é isso aqui é bom tá essa minha aqui ó para ter uma idéia essa arma aqui de curio dupla prisma um amigo meu que demorou pra conseguir ela ele comprou por 600 platina tá mas tá vendo agora com mais com mais frequência tá e tem aqui que eu pulei né é que veio tão bom bar que eu fiquei tão empolgado com as coisas que veio rapaz que eu até esquecia tá aí temos aqui nessa ombreira dele e temos aqui o pé tá mas resumindo aqui meu amigo não tem muita diferença não tá então temos três armas né uma duas são três armas prisma legal tá as três armas mas e esse mod e dois mod beleza o que fundamental você pegue esses dois mod e as três armas prisma então o resto meu amigo se a ducati pode pegar isso aqui ó né pegar isso aqui também tá ele veio nota 4 barulho você vê se a paz e que salvou barulho foi esse mod aqui se ele não traz esse modo aqui tá gente aproveita aí você tem até domingo tá pegando seus as suas coisitas aqui tá então não esquece dos dois mod precisa pegar e as três armas tá aí o restante aí fica seu gosto falou deixa o like no vídeo e até mais esperto espero você na nossa rapaz eu tô curioso aqui o tetra é tetra a tetra eu sei que tem treta prisma mas é curva deixa em baixo ela é tetra curva ou tetra tenente agora confundir falou deixa o like no vídeo até mais valeu rapaz para variar e confundir para variar até mais